Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares, escolhas e rumos ficam claros nesta semana, que começa com iniciativas e soluções. Saia de uma situação incômoda e fique em paz. Amplie contatos e impulsione empreendimento ambicioso, entendimento e cumplicidade no amor. Touro, discuta um contrato, melhore condições e fortaleça a posição no trabalho. A semana traz organização e ótimos resultados em tudo o que fizer. Os próximos dias favorecem acordos e relações. Uma onda de energia positiva traz harmonia e leveza nos relacionamentos. Gêmeos, uma onda de energia positiva envolve os relacionamentos de trabalho. A semana traz harmonia com parceiros e uma proposta bem remunerada. Ideias brilhantes, criatividade e poder pessoal não faltam nesta fase, que será fértil e bastante produtiva. Câncer, você terá muitos motivos para comemorar nesta semana, que traz uma conquista pessoal importante. Novos começos estão favorecidos. Você terá ótimo desempenho em provas, entrevistas e reuniões. Invista nos estudos e na evolução da carreira. Leão, as comunicações estão abertas neste sábado, que traz novidades, união familiar e reencontros. Conte com mais mobilidade e entendimento nas relações. Aproveite o período para dar um toque pessoal na decoração da casa e elevar os padrões de conforto. Faça bons negócios. Virgem, novas amizades entram com tudo em sua vida. Aposta em maior abertura social. Associações serão positivas nesta fase de projeção e prestígio profissional. Propostas não faltam nesta semana, que favorece o crescimento financeiro e o casamento. Libra, uma conquista na carreira será a promessa de estabilidade financeira. Espere por ótimos resultados e conte com mais segurança. Objetivos e caminhos de maior realização estão iluminados. Comece um novo ciclo de vida. Rotina disciplinada beneficia a saúde. Escorpião, planeje uma viagem para encontrar amigos. A semana traz escolhas e decisões importantes que garantem mais segurança. Um longo ciclo chega ao fim em breve. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos, planejar mudanças e se fortalecer. Sagitário, um sonho antigo pode se realizar e dar novo sentido à vida. Aproveite a semana para mudar de ambiente, encontrar seu lugar e firmar raízes. Conte com o apoio de uma amizade para concretizar planos. Você pode dar um passo maior na carreira e tornar o lifestyle mais agradável. Amor com mais prazer. Capricórnio, algo maior se desenha para o futuro. Aproveite a semana para firmar o contrato ou alcançar metas no trabalho. Caminhos estão iluminados. Firme uma parceria ou entre num novo grupo. O período traz oportunidades de expansão e sucesso dos empreendimentos. Aquário, a semana traz resultados excelentes no trabalho e perspectivas para o futuro. Os relacionamentos profissionais estão aquecidos. Assuma seus poderes e brilhe publicamente. Você terá oportunidades de crescimento na carreira e muito sucesso pela frente. Peixes, embarque numa onda de energia positiva e melhore o humor. A semana traz segurança e acordos financeiros. Esta fase será de superação. Valorize suas conquistas, inicie projetos e ligue o radar nas oportunidades. Acesse o portal Metrópolis para saber mais sobre o seu signo.